Aproveita e responde pra mim. Você aí já tá sabendo de algum caso de empresa, algum diretor de alguma empresa, pode ser pública ou privada, que tá ali de certa forma tentando coagir funcionários a votar em determinado candidato? Isso se chama sede eleitoral. E é o assunto que a gente vai abrir o programa de hoje. É que funcionários da Fundação Municipal de Saúde de Terezina estavam sendo coagidos a votarem em candidatos apoiados pelos seus superiores. O nosso bancadista Eliezer Rodrigues tem todos os detalhes na tela. Olá, muito boa tarde a todos os que nos acompanham. Até ontem, quarta-feira, dia 25 de setembro, o Ministério Público do Trabalho no Piauí recebeu 17 denúncias de assédio eleitoral. Dentre essas denúncias, um caso que envolve uma condenação à Fundação Municipal de Saúde de Terezina. Vamos conversar agora com Ednaldo Brito, procurador do trabalho, que tem acompanhado de perto, apurado essas denúncias da FMS. Bom, doutor Ednaldo, do que se trata exatamente? O que caracterizou o assédio eleitoral no caso da Fundação Municipal de Saúde? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigado aos telespectadores da TV Antena 10. Bom, o assédio eleitoral no âmbito da Fundação Municipal de Saúde se deu por práticas abusivas de gestores de unidades de saúde vinculadas à entidade. Essas pessoas tentaram coagir e, de certa forma, até prejudicaram funcionalmente determinados servidores que tinham convicções políticas diferentes desses gestores, coordenadores de UPA e diretores também dessas unidades de saúde. E essas pessoas, elas eram intimidadas a votar em determinado candidato sob a ameaça de, caso não o fizessem, seriam exoneradas do cargo comissionado ou, então, elas sofreriam algum prejuízo funcional. Uma delas, inclusive, chegou a sofrer esse prejuízo porque teve as suas senhas de acesso aos sistemas da Fundação bloqueados, foi proibida de adentrar no local de trabalho e sumariamente transferida. Outra foi chamada, em particular, e coagida a votar ou engariar votos a favor de determinado candidato sob a justificativa de ocupar um cargo comissionado e estar ali devendo, de certa forma, um favor político. Nesses casos, também apuramos que eram realizadas reuniões dentro do local de trabalho envolvendo assuntos eleitorais no sentido de interferir na liberdade de escolha dos trabalhadores. O que foi apreciado agora foi um aliminar em que o juiz do trabalho deferiu 10 obrigações contra a Fundação Municipal de Saúde. Entre elas, a Fundação está proibida de fazer reuniões políticas dentro do ambiente de trabalho, praticar qualquer tipo de intimidação ou coação contra os trabalhadores para que eles votem ou deixem de votar em determinado candidato, deixar de mandar mensagens de WhatsApp ou qualquer aplicativo de mensagem sobre propaganda política e divulgar em seu site, em suas redes sociais, o inteiro teor da decisão. Essas são algumas entre as 10 obrigações impostas pelo eliminar do juiz. Nós agradecemos ao doutor Ednaldo Brito, procurador do trabalho, pelos esclarecimentos, pela atenção com a nossa equipe. Voltamos ao estúdio. Eliezer, excelente. Estava até aqui com ele, do meu lado, para a gente conversar um pouco, Eliezer, sobre aprofundar esse assunto. Eu quero saber se a gente pode fazer isso agora ou depois eu volto. Diretor, fala comigo aqui. Pode falar. Ah, então vamos chamar aqui o Eliezer, divide tela aqui comigo, então coloca a câmera aberta, para que a gente possa falar sobre essa questão do assédio eleitoral. Inclusive, print de grupo de trabalho, em que há o convite para reuniões, pode ser um caso de assédio eleitoral. E a fundação agora vai ter que seguir uma série de determinações, orientações, na verdade, recomendações do Ministério Público para que isso não aconteça, para que os funcionários não se sintam, de certa forma, coagidos a votar em determinado candidato. Porque um superior está ali pedindo. Teve até um caso de uma pessoa que estava pedindo voto por um sogro, é isso? Boa tarde, Sayori. Olha, a denúncia é bastante ampla. O fato é que é preciso haver uma consciência nesse processo eleitoral. O superior, por si só, pelo posto que ocupa, já precisa ter cuidado ao se direcionar a um inferior, a um subordinado, com aspecto, com alguma conversa sobre eleição. Então, assim, existem uns laços, existem as relações, cada um tem o direito de expressar a sua opinião política. Agora, tentar usar a força institucional ou administrativa para induzir o voto de um inferior é realmente absurdo. A legislação prevê isso como crime, assédio eleitoral. E os registros que servem como prova podem ser os mais diversos. Um convite, um grupo de WhatsApp, fotos de grandes reuniões com caráter eleitoral no estabelecimento público. Tudo isso pode caracterizar crime de assédio eleitoral e serve, sim, para embasar uma denúncia, um procedimento, no caso, junto ao Ministério Público do Trabalho. Rapidinho, Elieze, eu não me lembro de ter um caso recente, pelo menos, de uma instituição pública sofrendo uma denúncia dessa e o Ministério Público de olho e trazendo também essa notificação. Eu não me lembro recentemente. É que, como o processo eleitoral está acontecendo, é normal que as denúncias apareçam mais agora. Eu digo nem em outros processos eleitorais, outras eleições, assim, né? Geralmente tem. Um pouco mais ou um pouco menos acontece. Então, assim, é importante que haja uma conscientização nesse sentido e dizer que, apesar de serem cargos políticos, cargos comissionados, isso não significa dizer que devam ser moeda de negociação ou de pressão por voto nas repartições públicas. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho estava fazendo uma campanha direcionada também àqueles trabalhadores terceirizados, que tendem a ser mais frágeis dentro das empresas, né? Não é porque você é terceirizado que você vai sofrer calado com o assédio eleitoral.